Olha aí galera, ó Aqui na serra aqui do Mangavaldo Chegando aqui perto do Cáceres, ó Tá um cara ali caído Tem uma senhorinha lá Certo? Olha aí, o cara transizando aqui Ó o Voyage O Voyage parece que foi ultrapassar alguém ali Eita porra, e eu caindo aqui também Deu de frente com o rapaz aqui da Scania Duro que acaba caviar Todo mundo aí, né cara? Pura bucha, ó Pra você ver como é que é Duas faixas subindo, ainda o cara dá conta de bater no outro ainda, ó Meu Deus, olha o Voyage aqui, rapaz Que situação, hein Esse Voyage passou umas três vezes Vindo lá de Cuiabá pra cá Caindo aqui, ó Rapaz caído ali, a senhorinha lá em Baia da Praca É galera Estrada não é brincadeira não, ó Olha pra você ver aí como é que é Hum Olha o rapaz reclamando de dor ali Ganhando muito a barriga dele Olha o motor aqui O caminhão aqui É galera Pedir força pra Deus aí que o treino é bom não E aí E aí